Vamos ver quem são os possíveis ministros do Lula. Nós temos na Casa Civil a Glaze Hoffman. Glaze que tem no STF parado um processo de corrupção que já tem quatro anos. As coincidências da vida. No Ministério da Justiça, o Flávio Dino. Flávio Dino que recebeu R$ 400 mil para defender projeto que beneficiava Odebrecht, segundo o delator, que também está envolvido no escândalo milionário dos respiradores durante a pandemia. Ministério da Agricultura, Simone Tebet. E aqui eu vou deixar ela mesma falar sobre o governo que ela mesma está. Estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois numa reeleição para se manter no poder um petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa? Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. Mas vamos continuar, vai que melhora, né? Ministério da Cultura, Bela Gil. Hoje sou totalmente lula livre de esquerda e feminista, que inaugurou algo chamado Cozinha Revolucionária. Comer é um ato político. Então para a cultura, ao invés de ter alguém aprofundado na cultura, que saiba sobre o Escolástica, sobre as nossas raízes históricas, na verdade vai ter Cozinha Revolucionária. Para o Ministério da Defesa, Aldo Rebelo, que é esse cara aqui, do Partido Comunista do Brasil. Ministro da Defesa, comunista. Para o Ministério da Educação, Aloísio Mercadante. Mercadante, já ouviu esse nome, Nicolas? Exato. É aquele que o Delcídio falou em delação, que ofereceu ajuda em troca de silêncio. No Ministério da Fazenda seria o Fernando Haddad, mas agora vai ser o Guido Mântega. É realmente cidade de Deus, né? Vai querer no pé ou na mão. Para quem não sabe, o Guido Mântega foi responsável por ajudar a criar isso aqui. A crise de 2015, lá com a Dilma. Ministério da Integração Nacional, Alexandre Calil. Calil que é condenado a mais de 40 processos trabalhistas e simplesmente não paga a dívida. Aprendeu direitinho. Que até pouco tempo falou, não adianta querer me colocar uma estrela, a estrela do PT, né? Sendo que agora tá de mãos dadas aí com o Lula. Previdência Social, Paulinho da Força. Que foi condenado aí a 10 anos e 2 meses de prisão pelo STF. Mas que o próprio STF aí suspendeu a condenação do Paulinho da Força. Eu amo as coincidências da vida. Ministério das Cidades, Guilherme Boulos. Esse aqui é sacanagem. Cidades e Boulos é caô. Eu vou deixar ele falar um pouquinho do governo que ele tá entrando também. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. Pro Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles meteram o João Pedro Stedley. O cara só é basicamente o líder do MST. Abril vai ser o mês vermelho. Nós vamos ver o que está. Só em abril foram mais de 60 invasões, até fazendas produtivas. Continuemos. Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, Rui Costa. Que comprou de empresa de maconha respiradores de 48 milhões que nunca foram entregues. Se fizer contrato com essa empresa de novo, vai dar mais fome na galera. Ministério do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Que já falou mal até do Lula. Vocês estão cansados de saber disso. Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva. Que também já falou mal até do Lula. Mas o que as pessoas não fazem por um carguinho, não é mesmo? Ministério do Turismo, Marta Suplicy. E essa que é interessante. Em 2015, ela saiu do PT dizendo que não tem como conviver com corrupção. Mas ela mesma recebia mensagem de 200 mil reais, segundo o dono aí da JBS. E agora ela está de novo com o Lula, cara. Isso é surreal. O ministro de comunicações seria o André Janones. Mas o Lula já descartou ele. Pelo visto, nem o Lula aguenta ele por perto mais. E ele foi visto recebendo essa notícia. Precisou sair carregado. André Janones foi encaminhado ao hospital pelo corpo de bombeiros. Pô, véi. Esse cara é a grande figura da esquerda no que vem. Deus me ajuda demais no meu trabalho, gente. Mas falando sério agora aí, o Paulo Bernardo. Que vai ocupar o lugar dele. Que também recebeu propina que lesou milhares de servidores, segundo a Polícia Federal. E que também já foi aí absolvido pelo STF aí de corrupção e lavagem de dinheiro. Mais uma vez, e é as coincidências da vida. E por fim, para o Ministério dos Povos Originários, a Sônia Guajajara. E sim, ela é a mulher que foi lá para o Oscar fazer militância. Ao lado de outro militante de smoking com um bonezinho do MST. Eu fico imaginando esses caras tirando essa foto. O cara fala, olha, faz uma carinha aí de dignidade, por favor. Ai, bicho, a vontade que dá. A vontade que dá. E antes que eu me esqueça. Gostou? Faz o ele.